Música Uma pergunta frequente que me fazem é relativa a qual é a validade da astrologia. Música Se ela pode ser um sistema que é operativo, acreditável, ou seja, se eu posso crer na astrologia. Eu sempre digo às pessoas que não se trata de crença. Vocês vieram ver esse trabalho de hoje e naturalmente vão ter subsídios mais exatos de como a astrologia é válida. Como ficam as questões espinhosas relativas ao que a astrologia pode oferecer para as pessoas. É fundamentalmente o que se pode oferecer é sempre o prelúdio daquilo que pode vir de melhor. Ou seja, a astrologia é um sistema exato e nós diríamos até que é uma arte fundamentada nos princípios éticos da existência. Eu diria até que fundamentalmente ela está alicerçada num conceito de validade emocional. e outra pergunta também que me fazem com muita frequência é como é que fica a questão do livre-arbítrio, não é? Se nós somos uma determinação dos processos planetários, se tudo em nós está conectado com processos planetários, como fica o livre-arbítrio? Uma coisa muito importante que os astrólogos sempre estudam e podemos aqui ressaltar os grandes mestres da astrologia, eles fundamentaram esse conhecimento numa reciprocidade da vida. Ou seja, o livre-arbítrio é aquela parte do nosso ser que é expandida a cada encarnação e onde o mapa astrológico vai verificar exatamente qual é o tamanho, qual é a expansão desse livre-arbítrio. Então nós não somos joguetes das circunstâncias. Um astrólogo, ele não adivinha nada. Ele compreende, efetivamente orienta. Mas os astros não determinam, eles inclinam. Então a questão do livre-arbítrio pode ser resolvida compreendendo que nós somos essências divinas em evolução. E o mapa astrológico seria esse referencial profundo da vida que nos dá entendimento do sentido da encarnação. Ora, me parece que o sentido da encarnação é fundamental para que nós possamos distribuir nossas possibilidades, nossa experiência kármica dentro daquilo que o mapa indica. Por exemplo, Aries, Leão e Sagitário expressam uma sintonia com o impulso de criar. Touro, Virgem e Capricórnio representam a estabilização da matéria, o lado concreto da experiência física. Gêmeos, Libre e Aquário, a experiência mental, signos do elemento ar, ou seja, vem a vida dentro de uma sintonia de frequência psicológica e mental. E câncer, escorpião e peixes seria como nós tratarmos as pessoas dentro de um conceito metafísico da vida, daquilo que elas podem aprender em termos de espiritualidade. Eu sempre digo aqui para vocês também que a astrologia é maravilhosa em si, no começo, no meio e no fim, porque trata daquilo que é mais importante, que é você mesmo, ou seja, a compreensão daquilo que você pode exercer na vida dentro de parâmetros exatos. Esse, diríamos, é o resgate da verdadeira astrologia. Não é adivinhação, o astrólogo não adivinha nada, ele apenas compreende os ciclos da vida, como eles se manifestam, e como o ser humano é uma manifestação da existência, é uma manifestação da vida, ele obedece esses ciclos de experiência. E é óbvio que a ciência comprova hoje que o ser humano está conectado com leis cósmicas naturais, e as tradições espirituais da humanidade também afiançam isso. O que a astrologia faz? Ela pega esse conhecimento profundo das tradições espirituais, as mais válidas, pega o conhecimento da ciência, e num ponto de identificação, traz conhecimento, traz a sabedoria, traz o entendimento, para que nós possamos diluir nossas ansiedades, nossos medos, nossas angústias. E vocês percebem isso? Essas angústias, esses medos, essas ansiedades, quando nós estamos, exatamente, quando o nosso barco está perdido. Eu diria que o estudioso da astrologia, o astrólogo, ele vai corrigir o rumo, o leme do barco, ele vai sintonizar no sentido daquilo que a pessoa veio procurar nessa encarnação. Qual é o Dharma? Dharma é a missão da vida. Qual é seu Dharma? O que você veio fazer nesse plano? A primeira análise do mapa astrológico é o Dharma. Ou seja, o que eu vim fazer dentro dessa experiência encarnatória? Em seguida, vemos o Karma, que é aquela experiência regada por sofrimentos ou arbitrariedades que nós trazemos de vidas anteriores. Então, tudo isso conjunto, o astrólogo vai analisar, vai compreender e vai fundamentar uma experiência. E claro que isso é maravilhoso para nós, porque nos traz sabedoria. E a sabedoria, como sempre se diz, é uma mente que ama e um coração que vê. Portanto, eu vejo assim, hoje, após tantos anos, com os meus alunos, uma prática astrológica que é uma forma indelével de conhecer-se a si mesmo de uma forma profunda. e nada mais válido do que isso. Porque na medida em que você se conhece, você estabelece métodos, metas, para uma vida mais eficiente e mais feliz. e o que pode ser mais válido do que isso, né? Uma vida regada pela alegria, pela felicidade, pela compreensão de que nós, o que nos aguarda, é maravilhoso. Enquanto estamos nesse plano físico, a astrologia nos ensina a fazermos contato com a nossa essência interior, com aquela essência imortal, que perdura através das encarnações e que objetiva a perfeição. Claro que isso tudo é maravilhoso, num certo sentido, porque fundamenta, diríamos assim, não a crença, mas fundamenta a experiência. E como vocês podem ver, a astrologia, ela tem toda a característica e todos os fundamentos de uma ciência divina. Eu aprendo diariamente com ela. Ela não livra, não nos livra do sofrimento, mas ela torna o sofrimento mais suportável. Ela nos aproxima da felicidade, uma felicidade mais consistente. Ela estabelece parâmetros para uma experiência de vida mais eficaz. Por isso que vale a pena estudar o próprio mapa astrológico. eu acho que nada substitui o autoconhecimento, porque na medida em que nós ignoramos, e na astrologia nós vemos assim, ignorância como o único pecado essencial do ser humano, não existe outro pecado a não ser a ignorância. Se nós estamos mergulhados na ignorância, o sofrimento é uma consequência natural. Então, a leitura de um mapa astrológico é uma forma de ver o ser humano na sua integralidade, na sua potência, corrigir aquilo que não está correto, acertar os caminhos, fundamentar experiências e dar credibilidade a si mesmo. Então, uma leitura de um mapa conscientemente feita, de uma forma responsável, nos aproxima da divindade. A astrologia é quase que um sistema perfeito de vermos-nos realmente como nós somos. E para chegarmos à sabedoria, em primeiro lugar, nós temos que nos aceitar como nós somos. Então, o que o astrólogo faz é ler primeiro a potência que está adormecida, o que pode ser despertado, o que pode ser trabalhado e o que pode ser fundamentado em termos de experiência. É maravilhosa a astrologia. Eu tenho trabalhado com ela nesses últimos 40 anos, tenho atendido todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de problemas, com todos os tipos de sofrimentos, tenho atendido casais, tenho atendido adolescentes, jovens que buscam orientação vocacional, casais que fundamentam, querem fundamentar uma relação mais profunda. Tenho atendido pessoas de idade que me dizem assim, puxa, Jaime, eu não sei, a minha vida já passou quase toda, será que eu valeria a pena eu ler o meu mapa astrológico? Eu sempre digo, claro que sim. É porque a vida continua, a vida é um processo contínuo da natureza. Quando nós nascemos, é como se tivéssemos tirado uma fotografia da experiência kármica. E quando nós desencarnamos nos planos mais invisíveis desse universo, nos outros planos, nos levamos também uma outra fotografia de nós mesmos. Então, para a astrologia, a vida não termina. ela é consequência natural de causa e efeito. Então, sempre se vale a pena fazer o mapa aos cinco anos de idade ou aos oitenta. Porque, fundamentalmente, nós temos a experiência regada dentro da sabedoria. E a sabedoria é tudo, gente. enquanto nós não obtivermos essa sabedoria, enquanto nós não fizermos a verdadeira conexão com nossa essência, nossa vida estará destinada a ser um simples acidente no curso das coisas. Então, você pode diferenciar-se encontrando esse caminho maravilhoso que é a leitura do seu mapa astrológico. Encontrar essa essência me parece ser o princípio fundamental da nossa presença neste planeta. Eu sempre dizia isso aos meus alunos e digo para vocês aqui nesta sala que o ser humano não sofre porque vive no mundo material. Ele sofre porque ele perdeu a sua conexão com o seu mundo interno. E é isso que a astrologia nos faz. Essa reconexão com a essência da nossa vida, com a essência da nossa experiência e com a essência do nosso amor. E amor é a força mais poderosa do universo. É a única energia que quanto mais você oferece, mais você possui. e a astrologia nos ensina a ter essa prática desse amor, a desenvolvê-la e encontrarmos a nossa verdadeira finalidade. Busque esse conhecimento. Ele só te fará bem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto